Segundo a parte do Telejornal, a aliança de mudança para o progresso AMP venceu as eleições legislativas deste sábado em Timor-Leste com mais de 305 mil votos. Segundo o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, a AMP liderada pelo ex-presidente Xanana Guzmãos vai formar o oitavo governo constitucional sem necessitar de qualquer apoio adicional. A AMP obteve 34 dos 65 assentos no Parlamento. Ébola regressou à República Democrática do Congo. 17 pessoas morreram na província de Equater, no noroeste do Congo, Kinshasa, segundo fontes de saúde. Esta é a nona vez que o vírus ébola atinge à República Democrática do Congo, desde que foi descoberto em 1976 na cidade de Hankuku, perto do rio Ébola, que deu nome ao vírus mortal. O general congolês e líder da oposição, Jean-Marie Michel Mokoko, de 71 anos, foi condenado a 20 anos de prisão. Mokoko foi condenado por minar a segurança interna do Estado. O tribunal sentenciou a revelia, mesma sentença, sete coacusados, incluindo seis franceses e congoleses, por cumplicidade. O general Mokoko foi assessor do presidente Denis Sassongueso e candidato às eleições presidenciais de 2016. Mokoko foi preso em junho de 2016, após ter recusado reconhecer a reeleição do presidente Sassongueso, que está no poder quase 35 anos. Atualmente, mais de 6 milhões de pessoas no Sudão do Sul sofrem de segurança alimentar como consequência do conflito. Entre os mais graves indicadores está o elevado número de crianças subnutridas. O cemitério de veículos queimados é este o cenário na faixa de Bintiú, capital do Estado da Unidade, no Sudão do Sul, onde fica localizado este campo de refugiados. Desde o início da Guerra Civil, em 2013, que Bintiú é um local de vários confrontos. O ano passado foi um ano relativamente calmo, mas hoje a luta entre as forças do governo e a oposição volta a ganhar força, a poucos quilómetros da cidade. A chefe da Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, Iroko Ierara, acredita que a nova ronda de conversações de paz prevista para este mês na Etiópia está ligada a esta nova onda de violência. Há cinco anos que esta região está em Guerra Civil. Atualmente, o conflito armado ameaça expandir-se para os estados de unidades, Jonglei, Equatória Central e Alto Nilo. Mas pode também recomeçar no oeste do país, referem as organizações não-governamentais. O conflito fez com que mais de 2 milhões de pessoas fugissem para os países vizinhos e há pelo menos outros 2 milhões de deslocados. O maior campo fica em 21. Cerca de 120 mil pessoas vivem sob proteção das Nações Unidas e assistência de ONGs e da Unicef. A situação humanitária está a tornar-se insuportável. Com áreas isoladas durante semanas. Desde 2013, uma centena de colaboradores de organizações humanitárias morreram e a situação dos civis é ainda pior. Enfrentam a violência. Nas últimas seis semanas, 30 mil crianças saíram da escola devido aos últimos confrontos nesta área geográfica, diz Mustafa Besaúd, do Unicef. O último combate na zona geográfica que estamos hoje em dia. As hostilidades que afetam as operações humanitárias levaram a níveis recordes de insegurança alimentar. No ano passado, a fome foi declarada em áreas de estado de unidade. 100 mil pessoas enfrentaram o pesadelo de não terem o que comer. Atualmente, temos 120 casos de subnutrição aguda. Estes casos têm aumentado todos os meses. Isto deve-se ao fluxo de deslocados internos. Se estas crianças não são restriadas, acabam por morrer, afirma Gital Nicolás, chefe da Organização Internacional, CARE. Muitas mães fogem de Lir, um território a sul deste estado atualmente em guerra. Cerca de mil pessoas vivem nesta zona. Niajiel, de 30 anos, tem cinco filhos. Teve de caminhar seis dias, sem comer, para chegar ao hospital. O filho está subnutrido. Muitas pessoas morreram. Muitas fugiram para o mato e desapareceram. Vimos muitos corpos no chão. Ninguém os enterrou. Fugimos quando vimos isso. Conta Niajiel. A guerra civil no Sudão do Sul começou há dois anos, quando este se tornou um país independente em 2011. O estado mais jovem do mundo entrou em crise depois do presidente Salvaquer, da etnia Dinka, ter demitido o vice-presidente Riek Machar, da etnia Noer. Desde então, o conflito ultrapassou as linhas étnicas. A fome e a morte reinam no país e a violência sexual é usada como arma de guerra. Os manifestantes reivindicam o direito de regressarem às terras das quais, Os antepassados foram expulsos ou fugiram quando da criação do Estado de Israel, em 1948, data assinalada na próxima terça-feira, que chamam de Nakba, a catástrofe, em árabe. Cerca de 15 mil pessoas participaram nos protestos que decorreram em cinco locais ao longo da fronteira. Os manifestantes lançaram pedras e bombas incendiárias contra os soldados israelitas, afirma o exército hebraico. Os palestinianos dizem que os tiros israelitas fizeram duas centenas de feridos. Na próxima segunda-feira, os Estados Unidos mudam a embaixada para Jerusalém. Pyongyang anunciou que vai desmantelar os postos nucleares até o dia 25 de maio. Uma promessa que surge depois de o secretário de Estado americano, Mick Pompeo, afirmar que a Correia do Norte terá um futuro de prosperidade se abdicar das armas nucleares. A vontade da mudança é notória para os responsáveis do Programa Alimentar Mundial PAM, que acabaram de terminar uma rarríssima visita ao país. Temos boas e mais notícias. A boa notícia é a melhorias. Estamos a fazer a diferença e a trabalhar arduamente para garantir a segurança alimentar. A má notícia é que apenas 15% do território é solo arabe. E eles enfrentam constantemente cheias, secas e situações de malnutrição. Por isso, estamos a trabalhar em conjunto para ajudar a resolver os problemas alimentares, declarou David Berstley, diretor executivo do PAM. O futuro será o não radioso. O regime promete convidar jornalistas estrangeiros para visitar as infraestruturas desativadas e dissipar as dúvidas que existem. A análise do desporto nacional, a primeira eliminatória de taça de São Tomé Príncipe, num jogo grande, o Sport de São Tomé venceu a Aliança Nacional por 2-0. As imagens com Júria. A análise do desporto nacional, a primeira eliminatória de taça de São Tomé venceu a Aliança Nacional por 2-0. A análise do desporto nacional, a primeira eliminatória de taça de São Tomé venceu a Aliança Nacional por 2-0. A aliança nacional é a ser afastada pelo desporto de São Tomé na taça de São Tomé venceu a Aliança Nacional por 2-0. Boa noite. A aliança nacional é a ser afastada pelo desporto nacional, a primeira eliminatória de taça de São Tomé venceu a Aliança Nacional por 2-0. A aliança nacional é a ser afastada pelo desporto nacional, a primeira eliminatória de taça de São Tomé venceu a Aliança Nacional por 2-0. A aliança nacional é a ser afastada pelo desporto nacional, a primeira eliminatória de taça de São Tomé venceu a Aliança Nacional por 2-0. A aliança nacional é a ser afastada pelo desporto nacional, a primeira eliminatória de taça de São Tomé venceu a Aliança Nacional por 2-0. A aliança nacional é a ser afastada pelo desporto nacional, a primeira eliminatória de taça de São Tomé venceu a Aliança Nacional por 2-0.